Opa! Ó, esse vídeo aqui é de GTA, tá? Mas calma, antes do GTA eu tenho um recado muito importante para falar com você Bom, toda vez agora que eu for num evento eu vou fazer o vídeo assim, vai ter um vídeo anunciando que eu vou nesse evento E logo depois vai ter um gameplay de alguma coisa, beleza? O gameplay não vai ter no título, vai ter no máximo na imagem, porque na verdade eu quero falar com vocês sobre esse evento E pra não ficar um vídeo vazio sem conteúdo, assim, só falando do evento, aí eu falo do evento E aí vem um gameplay curtinho, divertido e tudo mais, beleza? Normalmente agora vai funcionar assim aqui no canal, até porque a agenda de eventos tá muito cheia Eu tenho sempre que falar com vocês pra que a gente se trombe nos eventos As pessoas vivem me perguntando, Pati, você vai no céu onde? Você vai no céu onde? Então, eu vou na XMA, que é o título desse vídeo, certo? Só que é o seguinte, galera, a gente tá com uma promoção pra ir pra XMA Como assim? Que promoção, Pati? É o seguinte, eu vou falar tudo nos detalhes, vamos lá Pra quem não sabe, eu faço parte de um grupo, de uma network de streamers que chama EGL E esse ano a EGL ganhou um stand lá dentro da XMA, cara E assim, se você for comprar o seu ingresso pra XMA, ou seja, você vai pra XMA Não importa o dia que você vai, não importa se você quer ver algum streamer, não importa se você quer ver Você pode me odiar, mas você vai na XMA Pra você comprar o seu ingresso com desconto, ou seja, pagar mais barato que todo mundo Na hora que o ingresso estiver no seu carrinho, utilize o cupom EGL Você vai ganhar um desconto, mano, em cima do seu ingresso Tipo, não, 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 mano, eu não tô ganhando dinheiro com isso A EGL não tá ganhando dinheiro com isso, a parada não é essa A parada é que a gente conseguiu essa regalia pra vocês A EGL, a network conseguiu essa regalia pra vocês Então se você vai na XMA, eu vou na XMA todos os dias Também vai ter lá o campeonato de LOL, vai ter youtubers, vai ter streamers Mano, a XMA hoje eu acho que aqui em São Paulo é o evento mais da hora É o que eu gosto mais Talvez ela não seja tão grande quanto a BGS Mas é um evento muito irado, velho Então se você vai na XMA, você na hora de comprar o seu ingresso Não deixe de usar o cupom EGL É um desconto que a gente lotou muito pra conquistar pra vocês Então utilizem esse cupom, beleza? E se você vai na XMA, eu quero ver vocês lá Deixa aí nos comentários Patife, eu vou lá na XMA, quero te ver porque eu quero ver vocês Beleza, jovens? Então é isso aí, era só esse recadinho Vamos lá pro vídeo GTA, vamos parar de enrolar que eu sei que você quer Então é isso aí, tamo junto, fique com o vídeo Um beijo na bunda, é nóis! Ô please, aí galera, beleza? Aqui tá falando eu, Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, mais um vídeo de GTAzinho E hoje a gente vai começar a dar um salve pro Onyx, pro Luiz, pro Diogo e para o Matt Paz, pessoal E estamos aqui para mais uma corridinha deliciosa, gostosinha De 80 do amor O cara falou, mano, o Entity é um deus pra fazer esse mapa Eu nesse vídeo, eu finalmente lembrei de desligar o Handicap Então a gente não vai sofrer como nos últimos vídeos aí que vocês devem ter visto no canal A não ser que eu tenha ficado realmente muito bravo e não tenha nem posto vídeo no ar Porque eu dei bastante rage no último vídeo, assim Então, você não viu? Vai lá assistir A não ser que eu não tenha postado Aí se eu não postei, saiba que eu sofri muito nos últimos vídeos É o filho da puta Começa me virando Mano, eu vou... Nossa, velho, eu vou matar tanto esse cara aí Olha, outro aqui vigilado A gente tá só... Não, não me ferre, Diogo Porque a gente já tá em último já Se um ferrar o outro, acabou, jovem Vamos com tudo pra cima, velho Tô aqui, ó, já mirando Olha, mais um virou, mano Caraca, tem algum girador aí na pista Calma, sem ferrar um ao outro, ó Tô na moral, tô na moral, tô na moral Ó, o cara tá tentando me bater Puta, eles vão tentar me ferrar, mano Não é possível Tamo tudo fodido, tudo na merda, meu filho Puta, que pariu O cara só passou um ventinho no meu brioco ali Eu já... Filha de uma pachorra Caraca Fudeu Fudeu porque eu não tenho ajuda Eu não vou alcançar os caras agora Porque agora eu só dependo do... Eu dependo do destino Que vai fazer eles baterem, quebrarem e explodirem Mas a princípio, fodeu Sem ajuda, jovem O último lugar, acabou Ele morre na pista Em alguns segundos de vida Só porque eu comemorei que eu te dei o handicap Mas alguém explodiu Beleza Alguém morreu, alguém morreu Opa, calma O Luiz tá aqui Vamos tentar Eita, porra Wallridezinho marota Beleza, já fizemos Wallride Já caímos reto Lindo, lindo, lindo Eu sou uma estrela do Dualride, rapaz Vamos lá Caprichapatev Porque ainda existe chance Ainda existe um lugar pra você no paraíso Estamos em quarto lugar O poste acabou de cair Então as pessoas acabaram de passar por aqui Vamos lá Capricha na curva Tô vendo os caras na reta Ih, rapaz Já teve um salto ali difícil pelo jeito, hein Vamos posicionar Calma, calma, calma Ai, 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 ai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Deu merda Calma, respira Recua Volta A gente já sabe que a direção é meio pra direita Tá todo mundo junto, ó Tá todo mundo ferrado igual Calma aí Mira bem ali no bagulho, ó Vamos fazer em linha reta aqui Que não precisa ir tão longe, velho O bagulho é mais pra ir pra direita aqui que tudo Eu consegui acho que acertar, hein Consegui acertar Não, não foi Foi sim Não cai, não cai, não cai Melhor não cair do que ter que respawnar Calma Boa, paté Vamos junto Garoto Não, o pessoal aqui me derrubou Filha da puta Calma Que ali é mais um loop Ali é mais um loop insano Ali acho que é o parque de diversões no meio da cidade Que chama essa aqui Ah, mano Ô, tá me tirando, velho Caraca Por que o carro tem que ser ficado? Vai Ai, por causa daquelas lâmpadinhas ali no canto Beleza Me joguei na parede Peguei o bagulho Fiz o inverter Cai no loop já direitinho Já emendei no All Ride Fui arremessado para o céu Para o infinito Para o além Estamos em segundo colocado, jovens Quantos segundos? Doze segundos do primeiro colocado Dá pra chegar nele São duas voltas Vamos torcer pra ele errar E eu não posso errar, né Vamos secar o maluco que tá em primeiro Mas sem botar a caatinga Porque karma é uma bosta, né Vamos lá Tamo indo bem Não tem ajuda O pessoal vai ter bastante dificuldade pra me alcançar agora Porque eu abri uma distância Tô em segundo meio que isolado Ai, cacete Mano, ó Se eu ganhar isso aqui, velho Vai ser a prova de que a ajuda não quer dizer nada, né De que o handicap realmente ele só fode o primeiro Porque eu vou ter conseguido alcançar a galera sem handicap, mano Vamos lá Eu tava em último, velho Eu tava em último feio Eu fui o primeiro a rodar, mano Capricha, patefo Aqui foi um dos lugares que eu errei, ó Mas beleza Agora eu acertei Eu caí como uma pluma O brother tá ali na frente Um caiu da sala aqui E o Luiz caiu, velho Oi A gente tá a milhão aqui no bagulho, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Consegui Consegui, mas errei Mas voltei Voltei Calmou Respira, ó Uh, quanto até 10 Uh, boa, patife Agora aqui Tem que fazer o wallride Wallride é meio difícil de acertar Acertei de primeira de novo Sem maiores complicações Sem maiores problemas Estou a 10 segundos Eu tirei 2 segundos da vantagem do cara, mano Vamos lá, garoto Fiz aqui a curvinha no capricho Eu freiei demais Não devia ter freado tanto Mais uma curvinha Agora, assim, eu fiz bem rápido Sem perder o ritmo Câmera alinhada Wallride Esse salto aqui é difícil, velho Esse salto aqui é difícil Vamos passar aqui por fora, ó Vai, 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 vai Vamos, patifinho Vamos, patifinho Vamos, patifinho Deu Deu Parque de diversões aqui No bagulho Começa com o inverter Tem que se jogar na parede Catar o inverter Peguei, entrei direitinho No loop Não entrei torto Porto, velho Não podia ter acontecido isso Não podia, não podia Acho que vou perder a colocação agora Ai, sai daqui Sai de jogo Boa, consegui Calma Me joguei na parede Entrei no inverter O cara terminou A gente ainda tem chance de segunda Entrei no allride Peguei Boa, garoto É só cair com maestria Agora é só cair com calma E manter a segunda colocação Que vai ser bonito, velho Vai ser bonito Porque eu tava em quinto No começo da pista Vai ser bonito Porque eu me recuperei Vai ser bonito Hoje, dia Porque é nosso dia Pode ser Segundeira Já É isso aí Se você gostou do mapa Mais simples Mais bem divertido O link está aí na descrição Muito obrigado Por ter assistido o vídeo aqui Um abraço do Patófio Até a próxima Valeu